Aquele menino Cresceu sem orgulho, viveu sem maldade Não teve fortuna, riqueza não quis Clamou por justiça, fregou a verdade Pedindo que o mundo seguisse feliz Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Foi advogado das causas perdidas Ressuscitou mortos, multiplicou pão Deu visão aos cegos e salvou muitas vidas E fez na montanha seu santo sermão Acalmou os mares, abrandou os ventos Grande multidão, ouviu sua voz Parábolas, mensagens e ensinamentos Milhares de exemplos deixou para nós Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Para salvar a todos foi crucificado Entre dois ladrões humilde morreu Quem pediu justiça foi injustiçado E a humanidade e a humanidade E a humanidade propulha entendeu Nós devíamos ter a mesma humildade Amar os aos outros, seguir a Jesus Respeitar o próximo, fazer caridade Morrer como ele nos braços da cruz Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor O novo milênio chegou sorridente O mundo caminha em busca da paz Os homens precisam se amar mutuamente Errar muito menos, viver muito mais As nossas crianças precisam da vida Sem armas, sem drogas, sem ódio e rancor Cada criatura reflita e decida Se morre na guerra ou vive do amor Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Estrela que passa, me faça um favor Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Estrela que passa, me faça um favor Estrela que passa, me faça um favor